ALELUIA Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a eternidade de Maria esteja convosco. Hoje nós comemoramos Santa Clotilde. Clotilde nasceu em Lyon, França, no ano de 475. Filha do rei, Ariano, Chidiorico de Borgonha. Mais tarde o rei, junto com a esposa e três dos seus cinco filhos, foi assassinado pelo próprio irmão, que lhe tomou o trono. Duas princesas foram poupadas. Uma era Clotilde, a menina foi entregue à sua tia, que a educou na religião católica. Cresceu muito bonita, delicada, gentil, dotada de grande inteligência e de sabedoria. Clodoveu, rei dos francos, encantou-se por ela. Foi aconselhado pelo bispo católico do seu reino a pedir a mão de Clotilde. Ela aceitou e tornou-se a rainha dos francos. Ao lado do marido pagão, irracível, ambicioso, guerreiro, Clotilde representava a gentileza, a bondade, a piedade cristã. Imbuída da vontade de fazer o rei tornar-se cristão, para que ele fosse mais justo com seus súditos oprimidos e parasse com aquelas conquistas sangrentas, ela iniciou sua obra de paciência, de persuasão, de bom exemplo católico. Clodoveu, de fato, amava muito a esposa. Com ela teve três herdeiros, que infelizmente herdaram o espírito belicoso de seu pai. Não se importava que Clotilde rezasse para seu Deus, em vez de ir ao templo pagão, levava oferendas aos deuses pagãos. Quando partia, voltava vitorioso dos combates. Por outro lado, apreciava os conselhos do bispo de Rems, remídio, agora santo, que se tornara confessor e amigo pessoal da rainha. Com certeza, a graça já atuava no coração do rei. Foi durante a batalha contra os alemães, em 496, que ele foi tocado pela fé. O seu exército estava quase aniquilado, quando se lembrou do Deus de Clotilde. Ele se ajoelhou e rezou para Jesus Cristo, prometendo converter-se, bem como todo o seu exército e reino, se conseguisse a vitória. E isso aconteceu. Clodoveu, ao vencer os alemães, unificou o reino franco, formando o da França, do qual foi consagrado o único rei. Pediu o batismo ao bispo de Rems, assistido por todos os súditos. Em seguida, todos os soldados do exército foram batizados, seguidos por toda a corte e súditos. Ele tomou a França, tornou a França um estado católico, o primeiro do ocidente, em meio a tantos reinos pagãos, ou arianos. Clotilde e Clodoveu construíram a igreja dos apóstolos, hoje chamada Igreja de Santa Genoveva, em Paris. Mas, logo depois, Clodoveu morreu. Pela lei dos francos, quando o rei morria, o reino era dividido entre os filhos, homens, e eram três. Foi então que começou o longo período de sofrimento da rainha Clotilde, assistido por todos os súditos que amavam e chamavam-a de rainha santa. Os filhos envolveram-se em lutas sangrentas, disputando o reino entre si, gerando muitas mortes na família. Então Clotilde retirou-se para a cidade de Tours, perto do sepulcro de São Martinho, para rezar e construir igrejas, mosteiros, hospitais para os pobres e abandonados. Depois de 34 anos, a rainha faleceu, no dia 3 de junho de 545, na presença de seus filhos, que imediatamente a fama de sua santidade se espalhou. Irmãos e irmãs, que nós possamos ter e testemunhar também santas mulheres que rezam pelos seus maridos, e cada uma delas não perca a fé, e que na esperança da conversão de seus maridos. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um caminho de cura, um caminho de libertação, um retiro espiritual, me mande no WhatsApp, que eu lhe enviarei esse material no telefone DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos, Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém. 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 Amém.